Olá pessoas e pessoas desse país, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui sobre a história completa do game Death Stranding. Se você é aquele cara que não teve paciência para jogar o jogo porque ele é um jogo meio que diferente, ou se simplesmente você também não teve a paciência de ver todas as cutscenes do jogo, que são mais de 11 horas de cutscene, ou se você está aqui para aprender mais sobre a história, ou ver sobre o final da história, que eu vou explicar um pouco mais sobre o final, sinta-se à vontade, senta o popozinho aí na cadeira, ou aonde você estiver, e vamos ver a história completa do Death Stranding. Lembrando que eu não vou abordar aqui os minúsculos detalhes, eu vou fazer mais um abrangente sobre a história, mas claro, sem perder as partes importantes e essenciais da história. E se você está aqui para ver mais explicação sobre o final, os minutos estão aí embaixo e você pode pular para esses minutos aí para ir ver o final. Então, sem mais delonga, deixa seu like aí e ajuda aí nós porque esse é um tipo de vídeo que dá um trabalho desgracento, cara. Então, só dá um like aí para ajudar nós, porque é uma coisa rápida de se fazer e ajuda bastante o canal. Então, vambora para a história completa do jogo louco Death Stranding. Para poder a gente entender melhor sobre a história do jogo e tudo que se passa, eu fiz aqui um mini glossário, explicando os principais conceitos de coisas que abrangem o mundo do Death Stranding, e também contando sobre os personagens, porque a maioria dos personagens que já são apresentados, são aqueles que vão ficar até basicamente o final da história. Então, beleza, dito isso, vamos para os eventos do game. E primeiro, o Death Stranding, claro, que é o que dá o passo inicial para tudo que está acontecendo no universo do jogo. No início, abriu uma cratera nos Estados Unidos e ninguém meio que sabia o que era, ficaram na dúvida se era um meteoro, se era um ataque de bomba atômica, por exemplo, e nada disso tinha sido comprovado. E eles começaram a perceber que não tinha acontecido apenas nos Estados Unidos, e se em toda parte do globo teve essas enormes crateras se abrindo estranhamente. E aí foi o começo da treta toda, né? Porque esse evento, né, que foi essas explosões que começou a ser chamada de Death Stranding, simplesmente trouxe outras coisas, outros conceitos para o mundo, mudando a forma total de vida dos humanos. Com o Death Stranding veio o Quirálion, e não, não é essa palavra que vocês estão pensando, é Quirálion com Q, tá? Que é uma substância que vem ali como se fosse um rastro do Death Stranding, simplesmente ela veio desde o Big Bang e ela nunca envelheceu. Esse Quirálion, né, com essas manchas pretas ali, que elas gostam das pretas, se a pessoa ficar muito exposta a isso, ela pode começar a ter problemas ali na cabeça e eventualmente cometer suicídio. Mas é algo totalmente tratável aí, com uso de remédios, mas que é perigoso. E com o Quirálion trouxeram as EPs, as famosas EPs, ou BT em inglês, que são aqueles fantasmas que os humanos não conseguem ver, e simplesmente eles pegam qualquer humano e o sugam para algum lugar do além. Por que esses EPs existem? O que são esses EPs? Com a vinda do Death Stranding, né, os humanos descobriram o conceito da praia. Praia é basicamente um espaço-tempo diferente, como cada um tem a sua, na maioria dos casos, tá? Na maioria tem a sua praia, e ela é como se fosse outro lugar, em outra dimensão, em outro espaço, em que as almas passam por lá antes de irem para o além. Cada um tem a sua praia, e essa praia meio que reflete a vida da pessoa. Então, cada praia às vezes tem alguma forma diferente, é como se fosse um purgatório. Então, se a pessoa, sei lá, era de um tipo de religião, aquela praia pode se moldar de acordo com a religião dela. Mas também pode acontecer de praias se juntarem quando alguma catástrofe incomum acontece, que é o caso de guerras, por exemplo. Tanto que mais pra frente, que vocês vão ver, que tem um lugar que é uma praia que é apenas campo de guerra, e simplesmente porque se juntou com a praia de várias pessoas ali que passaram por aquele massacre. E eu tô falando isso porque as EPs, elas surgem mais ou menos por causa disso. Quando uma pessoa morre, ela simplesmente vai passar pela praia. Mas acontece de algumas pessoas tentarem voltar, e quando elas voltam, elas tentam voltar, em vez de seguirem para o além, em busca do seu corpo de volta, elas simplesmente voltam em forma de EPs. Então, EPs são almas de pessoas que morreram. Então, quando você mata uma pessoa, uma pessoa morre, o ideal é cremar o seu corpo para que ele não possa se transformar numa EP. Também veio a chuva, a Timefall, que é uma chuva que se acelera tudo no tempo. Ali não se sabe por que isso, mas o fato é que tudo que ela toca, acelera e começa a se deteriorar. Junto com isso, também veio os Dooms. E Dooms é mais ou menos como se fossem pessoas especiais, que são algumas habilidades especiais. O nosso personagem, o Sam, tem um Doom fraco, mas que permite ele sentir algumas EPs. Já uma outra personagem, a Fragile, ela tem um Doom que permite ela viajar entre a praia dela, meio que fazer teleporte, e também ver EPs, porque o Doom dela é mais forte. E bem, com os EPs surgindo, quanto mais pessoas morrendo, mais EPs surgindo se esses corpos não foram cremados. E acontece que, quanto mais acúmulo de EPs, mais chuva tem, e assim, quando uma pessoa é pega pelos EPs, eles são levados a uma entidade maior. Um monstrão, que são até os chefes do jogo. E esses monstrãos têm o objetivo de engolir a pessoa. E quando isso ocorre, ocorre um Void Out. Quando a pessoa engole um, ocorre uma explosão, uma cratera enorme se forma em conta disso. E por último, nós temos os bebês. Os bebês são meio que uma tecnologia que descobriram a partir de um parto, quando o médico foi fazer um parto de uma mulher que teve morte cerebral. Ao tirar o bebê da barriga dela, ele encostou no cordão umbilical e falou o que é isso? Porque simplesmente quando ele encostou no cordão umbilical, ele conseguiu ver uma EP, que é como se fosse o fantasma que eu expliquei. E a partir disso, começaram a fazer esse bebê Breeds, porque ele simplesmente tinha uma conexão entre o mundo normal e o mundo dos mortos, porque eles vieram de uma mãe que faleceu. E aí, né, esses bebês são capazes de detectar as EPs. E é por isso que eles são tão úteis pra gente. Junto com isso, veio a Rede Quiral com a UCA, que é a União das Cidades Unidas da América. São ali, né, o novo Estados Unidos que vai se formar. E eles fazem uso dessa Rede Quiral. O que significa Rede Quiral? Simplesmente eles fazem uso das praias pra poder transportar dados. Isso é muito importante porque é o foco do jogo. O personagem vai interligar por meio da Rede Quiral todos os pontos do jogo. E essa Rede Quiral é boa porque ela simplesmente é muito rápida. Porque ela cruza uma praia que no tempo na praia se passa totalmente diferente do tempo no mundo real. Então, pra cruzar dados entre as praias e passar pro mundo real é algo muito rápido. Então, isso se torna como se fosse uma internet, basicamente, de alta velocidade. só que essa internet, como as praias meio que não ligam tanto pro espaço e pro tempo, eles conseguem ter informações e acessos desde, por exemplo, da era dos dinossauros, porque as praias não tem essa ligação de tempo. Então, você consegue ver o passado e descobrir muita coisa sobre o passado. É como se fosse uma Wikipédia gigante da Terra. e que você usa umas praias loucas no tempo e espaço. Grosseiramente falando, a gente tem o Sam, que é o personagem principal da história. Temos a Bridget Strange, que é a presidente da América. A Amelie, que é a filha da presidente, irmã do Sam, que também é filho da presidente, filho adotivo. Temos o Deadman, que é uma espécie de doutor e médico. Temos o Die Harman, que ele é como se fosse no segundo comando ali. Eu não sei se seria um ministro, mas ele é como se fosse no segundo comando abaixo da presidente da UCA. Tem a Mama, que simplesmente é uma engenheira. O Hartman, que também é um pesquisador. O Higgs, que é um grupo separatista que não quer deixar as Américas unir. E sim, na verdade, ele quer aumentar o Death Stranding. Temos a Fragile, que ela participa de um grupo diferente que é a Fragile Express, que é um outro grupo privado de entregas. E temos o Cliff, que é um personagem que vai aparecendo mais na frente do jogo que a gente vai falando sobre ele. E com uma explicação de quase 10 minutos dos conceitos do jogo, vamos agora para a história, né, meu amigo? Porque eu já estou até suando aqui. Tu começa com o nosso personagem ser Importer. E ele simplesmente é um entregador. Nesse mundo aqui, os entregadores são muito importantes, porque eles são os que fazem transporte de mantimentos. Só que eles são tão importantes porque eles são um dos poucos que tem coragem de arriscar a vida no mundo de Death Stranding. Porque tem pessoas para roubar as suas coisas, que são os mulas. E tem também os EP's, né, os monstros que simplesmente vão atacar. Então, esses personagens são muito corajosos de andar por esse mundo. E o Sam encontra uma outra entregadora, que é a Fragile, no momento inicial, e que ela consegue ver os EP's e eles conseguem até escapar de um EP. O Sam, ele não trabalha para Bridges. A Bridges é, basicamente, a UCA, né, que é a empresa de entrega da parte da UCA, que faz esses transportes de cargas. Ele trabalhava para Bridges há 10 anos atrás, até a sua esposa falecer, então ele decidiu se afastar da Bridges por 10 anos. E tudo começa assim, ele não está participando da Bridges, só que ele encontra um rapaz chamado Igor, pede para ele ajudar a transportar um cadáver, porque, né, o cadáver vai necrosar e vai vir EP, então eles precisavam levar o cadáver para ser cremado. Porém, com os dados acontecimentos, né, uma chuva é chamada, e ninguém mais, ninguém menos que o Higgs aparece. Ele simplesmente invoca as EP's ali, e que a gente consegue ver os primeiros eventos ali da chuva, né, envelhecendo um cara, e as EP's atacando o Igor, que estava carregando o BB-28, esse bebê que vai ficar com o Sam. Acontece que ali, como ele invoca aquele monstro, né, esse monstro acaba engolindo o Igor e rolando um Voidout. Então, tudo explode, o Sam é atingido pelo Voidout e simplesmente é morto. Porém, né, como se... a gente está no começo do jogo, não acabou aqui ainda, né, então o cara, ele revive aí, like a Ike de Fênix. Isso tudo porque ele é um conhecido como Repatriado. Isso vai ser explicado mais pra frente do jogo, mas, basicamente, ele é um cara que morre e pode voltar da morte. Ele simplesmente fica numa espécie ali de fundo d'água, e ali ele consegue, a sua alma, consegue encontrar o seu corpo, que depois vai ser chamado de Kai-Hak, que simplesmente é o conceito de alma e corpo, e ele consegue encontrar o corpo do Sam, e o Sam consegue voltar à vida. Então, nosso personagem é imortal, ele usa cheat de vida infinita. E bem, com isso, ele é resgatado pela Brie, que é a empresa aí que está querendo reconectar a América por meio da sua rede quiral. E, nada mais, nada menos que a presidente dessa empresa, que é a sua mãe adotiva, pede a ajuda de Sam, e Sam não quer fazer parte disso, ele não está nem aí para reconectar nada, ele quer seguir a sua vida, ele é como se fosse um cara bem depressivo, por sinal. só que, né, a mulher mostra que a sua filha e a sua irmã, Emily, está em perigo, e ele precisa resgatar ela das mãos lá dos separatistas, dos homos demens que estão a comando de Higgs. E, a mulher já está bem escaco à presidente, e ela falece ali, conversando mesmo com Sam, pedindo para ele interligar as Américas. Isso daí, meio que vira o motivo dele andar pelo mundo, ligando região em região, simplesmente para poder chegar até a sua irmã, a Emily. A Emily, que diga-se de passagem, ela consegue se comunicar normalmente com a central, embora ela esteja presa pelo grupo separatista, ela consegue se comunicar por meio de hologramas, conversar com eles e fazer o uso da rede Quiral. E, conforme ele vai avançando para o sul, para a direção do mapa onde a sua irmã se encontra, ele vai interconectando todas as redes em rede Quiral, e assim, fazendo uma nova América totalmente interligada uma com a outra. O bebê, que estava com o Igor, agora passa a ser de Sam, que ele iria incinerar na hora, porque estava com defeito, mas ele decide não fazer isso e começa a usar o bebê e ele começa a funcionar. E isso também é entregue para ele um artefato chamado Cupid, que é simplesmente feito pela engenheira, pela Mama, que serve justamente para poder interconectar esses locais com a rede Quiral. É como se fosse uma chave para ligar a rede e conectar as pessoas. Durante também as conexões com o bebê, o Sam começa a ter a visão de uma figura que parece ser o pai daquela criança. Simplesmente toda hora que ele conecta é como se ele tivesse uma conexão com aquele bebê e simplesmente conseguisse ver as imagens do passado ou as imagens que aquele bebê já viu. Então, seguindo mais em direção a leste, o Sam chega a Portnought City, uma cidade no porto, e é onde ele encontra frente a frente a primeira vez realmente o Higgs, que veste uma máscara e simplesmente tem um poder de Doom tão forte o suficiente dele conseguir invocar chuva, conseguir chamar os BTs, os EPs, e chamar um monstrão ali para poder tentar devorar o fiofó do Sam. É, o cara é bichão mesmo. E aí, depois, fica claro que a Fragile tem uma certa rixa com o Higgs, porque o Higgs tempos atrás trabalhou na mesma empresa que a Fragile, eles eram amigos e bem amigos, bem próximos mesmo, mas que o Higgs atraiu para poder virar um terrorista separatista. E já falando da Fragile, mais para frente ela conversa com o Sam e conta real o que aconteceu. O Higgs trabalhava para a Fragile Express, só que de alguma forma eles conseguiram acesso ao sistema deles, e assim, hackeando o sistema deles, conseguiram burlar que ao invés deles entregarem remédios e alimentos, que eram coisas que eles entregavam, eles conseguiram fazer eles entregar bombas ali para outras cidades, para outros locais, e simplesmente conseguir detonar essas bombas. Por isso que a Fragile ficou tão mal vista, porque eles achavam que a Fragile Express simplesmente também estava aliada com os terroristas, quando na verdade não, eles tinham totalmente sido usados por eles. Isso aí tudo amando do Higgs. Inclusive, a Fragile ao descobrir isso, ela tentou evitar um desastre na cidade chamada South North City, que também ia ser explodida por essas ogivas. Ao tentar sair com a bomba da cidade, ela foi pega por Higgs. E Higgs deu duas opções para ela. Ou ela simplesmente deixava a bomba na cidade para explodir, ou ela ia caminhar na chuva até o lago mais próximo, o lago, aquela cratera formada pelo Death Stranding, para jogar a bomba lá dentro, porque jogando a bomba lá dentro, ela simplesmente não explodiria. E ele acabou tampando apenas o rosto da Fragile e a colocou para andar apenas de Ropitia de baixo. E ela andou ali, tanto que ela tampou o corpo inteiro dela, simplesmente porque o corpo dela já é de idosa por causa que ela andou na chuva para poder salvar a cidade. Ainda assim, ela ficou mal vista porque, por mais que ela tenha salvou uma cidade, outras foram explodidas pelo grupo terrorista, que acabou caindo com peso na Fragile Express, como se elas fossem cúmplices. Mas a Fragile decide ajudar o Sam e simplesmente ela faz o uso do seu Doom, que ela pode andar pelas praias para ele poder fazer viagens em qualquer pontos do mapa. só que sem carga. Ela apresenta o Fast Travel do jogo dela fazendo uso do seu Doom de poder andar pela praia e aparecer em outro lugar. É como se ela fosse a rede Kiral, os dados da rede Kiral, só que é ela mesmo que anda e atravessa a praia para chegar em outro local. O Sam, por ser um repatriado também, o seu sangue é especial e esse sangue dele simplesmente pode dar dano aos CPs e aos monstros. É aí que o Sam começa a usar granadas e armas baseadas no seu sangue para poder derrotar esses bichos. Durante esse tempo o Higgs apronta outra. Ele simplesmente aparece como se fosse um entregador que trabalhava ali para Bridges e fala que o sistema não computou uma encomenda que era para Fragile. Ele simplesmente manda você entregar e ao chegar lá você vê que realmente também é uma bomba. A mesma coisa que ele tinha usado para explodir a cidade. Só que com sorte você vai até o lago e consegue destruir essa desgraça. Aí você descobre que o cara que falou com você como se o sistema estivesse em pane era o próprio Higgs que você não sabia como era o rosto dele. E ele faz isso tudo aí para poder tocar o terror como sempre. Durante as suas entregas então avançando mais o Sam simplesmente é pego por uma tempestade com alto nível quiral. E aí ele é teleportado para um outro lugar. Esse lugar ele conhece o Cliff. É como se fosse o líder de um grupo do exército e está atrás o tempo todo do bebê. Ele sempre pede ali que ele quer o bebê. Você é atrasgado por como se fosse um lugar chamado a Segunda Guerra Mundial. Esse local mais tarde é explicado como uma praia. Lembra que eu falei que se morrer muita gente pode acontecer das praias virarem em comum? E é basicamente isso. Como foi um período de guerra Segunda Guerra muitas mortes muita gente morrendo essas praias se juntaram e se tornaram uma praia gigante ali com um ambiente de guerra mesmo. E ali o Sam consegue derrotar o Cliff só que se passam apenas alguns segundos do lado de fora. Só que quando ele derrota o Cliff aquela tempestade e o nível totalmente cai e simplesmente ele ficou sem entender porque eles falam cara, como assim você foi pra outro lugar sendo que só passou alguns segundos aí fora? E o Sam fica achando que tá doido mas ele sabe que não tá doido simplesmente ele foi tragado pra algum lugar muito louco. Mas tudo voltou normal? Por que não? Vamos continuar as entregas, né? Um pouco depois do Deadman que é um cientista muito bom por sinal ele consegue detectar ruídos aí desse local que o Sam foi que realmente parece um local que remete os tiros de armas e bombas de Segunda Guerra Mundial. Bem, eu preciso mencionar aqui que aquelas visões que o Sam tem sempre que conecta o bebê ali do cara falando com o bebê é o Cliff que ele encontra em outro local. Agora, por que ele tá atrás do bebê e por que ele está preso naquela praia a gente ainda vai descobrir. Então, o Sam seguindo em frente ele chega ali a Southknot e ali chega para o lugar onde a Mama está estabelecida. A gente liga ela à rede Quiral. A Mama é mais uma personagem muito importante só que ela é uma pessoa muito curiosa primeiro que ela tem um bebê como diz o nome dela Mama só que esse bebê ele é uma EP sim, é um bebê interligado por ela por cordão umbilical só que é um fantasma ela dá de mamar o bebê o bebê chora como se fosse um bebê normal só que de fumaça se é que isso não soa muito estranho e ela explica que isso aconteceu porque quando ela estava para dar a luz ocorreu aquelas explosões dos terroristas e simplesmente ela ficou presa nos escombros e aí quando ela foi afundada pelos escombros ela perdeu o bebê só que a alma desse bebê ao invés de ir para a praia ele voltou como uma EP que ficou interligada no cordão umbilical dela algo bem curioso que nunca aconteceu depois então quando você avança nas entregas você descobre que a Mama tem uma irmã gêmea chamada Loken que não quer contato nenhum com a UCA e nem entrar em rede Quiral nenhuma então você volta para falar com a Mama e aí você descobre mais da história dela e de sua irmã na verdade a Mama se chama Moling e a sua outra irmã Loken elas tem meio que uma ligação especial que possivelmente é por causa que elas apresentam Dooms que são aquelas habilidades que o Sam tem também só que o Dooms dela é uma parada diferente eram irmãs que siamesas que foram separadas e elas tinham uma ligação muito especial então as duas meio que conseguiam manter contato telepático uma com a outra é uma ligação muito forte por causa disso que elas conseguiram construir a rede Quiral porque a Mama era muito esperta em física aplicada e a Loken em física teórica então a Mama fez o hardware o Cupid que você usa para conectar as redes Quirais e a Loken fez o software da rede Quiral então essa rede só existe por causa delas só que depois que ela perdeu o bebê esse laço entre as duas foi cortado isso pelo fato de que a Loken ela queria muito ter um filho com seus gênios e aí ela se apaixonou por um membro da Bridges só que ela descobriu que não podia ter filhos e esse cara membro da Bridges também morreu num acidente ela meio que triste como a Mama conseguia sentir as emoções da sua irmã ela sabia que sua irmã queria tirar a própria vida e aí ela falou não vamos ter um filho ela pegou os óvulos da sua irmã que funcionava fecundou ali o esperma congelado que não sei porque que estava congelado isso salvaram esse esperma do cara aí e a Mama cultivou no seu próprio útero porque a Mama tinha um útero que funcionava cada um tinha uma parte funcionável juntou tudo no útero agradável e deu pra ter um bebê só que aí o bebê aconteceu a tragédia que elas perderam seus laços desse modo sua irmã Loki achou que ela tinha cortado o laço de propósito pra fugir com o bebê algo que não aconteceu esse laço simplesmente foi cortado porque ela ficou atada aquele bebê ali em forma de EP e assim pra poder voltar ver sua irmã e conseguir consertar o Cupid do nosso personagem que estava dando problema na rede de Kiral e assim conseguir ligar o local onde a Loki estava também a nova rede de Kiral a Mama tem que cortar laços com aquele bebê ela vai ter que se livrar daquele bebê em forma de EP pra poder conseguir sair de onde ela está porque simplesmente não teria como e assim a Mama faz esse sacrifício se livrando do bebê e assim levamos a Mama até sua irmã Loki e a Loki chega lá a Mama já está praticamente morta isso pelo fato de que mais ou menos a sua alma naquela vez que ela caiu nos escombros a alma dela já estava meio que saindo do corpo ela já estava meio que morta na verdade tem duas divisão o K e o Ra o K é a forma física e o Ra é a forma de alma o Ra já tinha sido indo embora quando ela ficou sucumbida nos escombros e o K ainda ficou inligada nesse mundo é por isso que quando a gente corta os laços com o bebê ela chega já na sua irmã quase morta mas a ligação delas era tão grande que a sua consciência o seu Ra é simplesmente transferido para a mente da sua irmã Loki então as duas mesmo é como se tivesse feito uma fusão do Dragon Ball as duas mentes ficam dentro da mente da Loki então as duas estão ali dentro então tem hora que a Loki fala com você e tem hora que a Mama que fala com você assim a gente encontra o Deadman e ele explica para a gente que o bebê está começando a dar pane o fato é que o bebê ele é uma ligação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos só que o nosso bebê que a gente carrega ele está começando a ficar cada vez mais jogando para o lado do mundo dos vivos e isso ele estava fazendo o bebê se desenvolver dentro da cápsula os bebês são mais uma simples ferramenta depois de um tempo eles morrem eles não servem para poder sair dali crescer e viver normalmente se porque eles estão entre ambos os lados e assim o bebê estava tendo mais atividade cerebral estava crescendo estava acumulando lembranças e precisava de um ajuste ele ia desconectar o bebê do Sam e conseguir meio que equilibrar as conexões do mundo e para isso a gente tinha que ficar com o bebê um tempo fora e também aqui ocorrem algumas desconfianças do Deadman a respeito da Bridges tanto que ele chama o Sam para dar conversa privada no chuveiro literalmente e ele fala que está desconfiado porque falam inicialmente que a pesquisa sobre os bebês bebê Bridges começou com os terroristas e a Bridges usou a tecnologia deles o que na verdade é o contrário estava tendo uma pesquisa antes da Presidente Bridges com um antigo presidente que morreu quando teve o Death Stranding e aí eles continuaram a pesquisa em segredo desses bebês e parece que eles queriam usar os bebês para poder facilitar a viagem de pessoas pela praia isso daí ficou em segredo e o Deadman fala que está muito ali desconfiado do Die Hardman que é o novo líder basicamente depois da morte da Bridges e que não sabe nada sobre o passado do cara ou as intenções do cara e nunca sequer viram o rosto do cara visto que ele tem uma máscara e aí fala para o Sam ficar esperto e com essa estreta aqui bem, assim o Sam simplesmente segue reconectando vários pontos sem o bebê porque o bebê está em ajuste ele começa a reconectar mais lugares ali perto da montanha na rede quiral para aumentar o nível da rede quiral para o Deadman conseguir reajustar o bebê e aí ele começa a fazer essas entregas e aí o Deadman quando termina os ajustes e o Sam vai buscar o bebê acontece outra tempestade que leva o Sam de volta para a segunda guerra mundial desta vez junto com o Badman que está com o bebê ainda antes de entregar para o Sam durante essas viagens consegue ver algumas bonequinhas ali meio estranhas gravem isso aí porque depois vai ter mais ou menos uma explicação do que elas são enfim Clifford aparece novamente atrás do bebê gritando cadê meu bebezito e simplesmente o Sam derrota ele novamente durante a derrota ali olha o broche que está ali perto do bebê dá uma olhada e tenta meio que agarrar o Sam só que nesse momento o Sam consegue arrancar a tag dele ali aquele cordão de guerra nesse momento Cliff abraça Sam e o Sam meio que volta depois com uma visão do Clifford meio que escapando de alguma coisa e de repente ele acorda daquele local em que ele estava na segunda guerra mundial de novo e aqui a gente tem um pouquinho sobre a história do Sam também durante o tempo que ele acorda ele começa a chamar o bebê de Low e o Deadman lembra que o Sam o passado dele ele tinha se apaixonado por uma moça essa moça engravidou porém né ela teve alguns pesadelos e começou a afetar a vida dela e ela se matou então grávida do bebê do Sam que ia se chamar Low ele começa a chamar esse bebezinho de Low muito em relação a homenagem a sua filha também o Deadman aqui resolve contar tudo sobre ele e a gente começa a ver né que todos os nomes basicamente todos os nomes do jogo tem um sentido em relação a história de cada personagem a Mama por ser a mãe e o Deadman por ser realmente um homem morto ele começa a explicar o fato dele ser chamado de Deadman porque ele é conhecido como o monstro de Frankstein ele não foi uma pessoa que teve dentro de uma barriga um feto nem nada ele foi criado a partir de células-troncos experimentos de células-troncos e a cada vez que ele ia se desenvolvendo tinha órgãos dessa célula-tronco que não funcionava direito então pegavam órgãos de outras pessoas que já morreram e usavam para transplantar nele colocando cada vez órgãos que iam funcionando até ele conseguir crescer ficar adulto e cada órgão dele é de uma pessoa que já morreu ele foi artificialmente criado e por isso que ele fala que ele é tão obcecado com a Bridges com o mundo de praias Death Stranding tudo porque simplesmente ele é uma pessoa que nasceu sem o K ele tem só corpo ele não tem alma então assim como cada um o Sam um bebê qualquer pessoa tem uma praia ele não tem ele não tem pós-morte porque ele não foi uma pessoa gerada normalmente e sim uma pessoa gerada como se fosse um monstro de Frankstein por isso que ele tem toda essa fissura pelo mundo ali das praias dos universos dos EPs por causa simplesmente de que ele é um humano mas ao mesmo tempo não tem alma é um humano sem alma e por isso que ele é chamado de Deadman assim também como o Sam puxou aquela tag aquele cordão do Clifford eles descobriram sobre o personagem e descobriu que ele lutou na segunda guerra o estranho é que pela idade que ele morreu ele não podia ser pai daquele bebê e não sabem porque da obcecagem desse cara pelo bebê que mais na frente a gente vai entender e aí simplesmente a gente agora precisa ir pro Hartman e a gente leva o corpo da mama pra lá porque por algum raio de motivo o corpo da mama que já tinha morrido ainda estava inteiro ele não tinha necrosado e não tinha sinais de nada de nada de decomposição simplesmente foi levado lá pro Hartman pra ele estudar chegando no Hartman a gente descobriu porque ele é chamado de Hartman basicamente ele teve sua família morta durante o ataque terrorista aí foi na praia chegou a ver a família dele na praia indo pro além só que ele foi ressuscitado no hospital então ele meio que foi expulso da praia que ele estava vendo a família dele e aí desde então ele a cada 3 minutos ele meio que se mata ele faz o coração dele parar pra poder visitar a praia tentar ver se acha a família dele e 21 minutos ele passa fora no mundo real ele vai fazendo esse ciclo ele já visitou a praia mais de 200 mil vezes e ele entende muito bem sobre isso e pesquisa muito bem sobre esses eventos e é aqui que as coisas vão ficando mais interessantes porque agora que a gente vai entendendo mais sobre o Death Stranding o que é isso o que está acontecendo e por que aconteceu isso de acordo com algumas teorias e bem, esse ciclo de ele ficar se matando e voltando fez o coração dele começar a ter problemas e ficar mais fracos por isso se chama Hartman outro fato curioso é que o Hartman ele consegue se conectar a outras praias diferente das pessoas comuns que tem a sua própria praia e por isso que ele morre tantas vezes à procura da praia da sua família e aí né ele começa a estranhar porque ele vê que o corpo da mama não necrosa e um cordão umbilical que estava com ela simplesmente é como se fosse um cordão umbilical que estava entre o mundo real e a praia entre o além e por isso que talvez ela não necrose e assim a gente entende um pouco mais sobre a mama a mama não necrosou nem nada porque em cada célula dela está com quiralho lembra? aquela matéria ali ocasionada do Death Stranding e isso faz o corpo dela não necrosar e não acabar com o tempo a teoria do Hartman é que aquele bebê não é um fato um bebê mesmo e sim parte da alma dela que se soltou e ficou presa a ela como se fosse uma bebê uma entidade bebê por isso que quando ela corta o bebê ela simplesmente ela começa a morrer aos poucos porque sua alma foi se deixando então essa daí era a única explicação para o corpo dela não necrosar e o cordão umbilical que estava com ele na verdade não era da mama e sim da British Stranding a presidente que morreu no início do jogo e que ela falou ali para fazer escondido do Die Hardman e confiou isso ao Deadman para poder estudar esse cordão umbilical que poderia ser o segredo para o Death Stranding ele fala que o cordão umbilical também de alguma forma assim como a mama estava conectada com o outro lado e por isso não necrosou esse cordão da presidente também estava conectado de alguma forma com o outro lado e por isso que ele estava intacto e não apresentava também sinais de necrose igualzinho com a mama e aí ele vem apresentar a teoria real do que seria o Death Stranding que meio que é o Death Stranding né na verdade de acordo com as pesquisas em redes quirais que eu falei que dá para a gente ver o passado pesquisar sobre o passado eles encontraram vários registros de fósseis que nunca necrosaram quando muita gente acha que por exemplo o Homem do Gelo ou algum mamute que ficou guardado o cadáver na verdade não estavam conservados pelo tempo ou da forma que morreram e sim porque eles também tinham uma conexão com o outro lado exatamente como a Bridges com seu cordão umbilical tinha e por isso que esses seres esses mamutes esse Homem do Gelo não se decomporam isso acontece porque eles detectaram que cada grande extinção em massa a Terra já teve 5 extinções em massa a dos dinossauros é a mais famosa por exemplo e cada extinção em massa teve um nível de quirário detectado ou seja o Death Stranding estava associado a todas as extinções em massa é como se o planeta tivesse ciclos e a cada tempo ele teria uma extinção em massa e o Death Stranding que está acontecendo agora no jogo é a sexta e cada desses seres que ficavam conservados eles traziam a extinção de alguma forma por isso que eles são chamados de entidades de extinção eles em alguma forma de algum jeito causam um Death Stranding a cada período para poder fazer uma extinção e a Bridges possivelmente é uma dessas entidades por isso que o seu cordão não necrosa é muito louco mas basicamente Death Stranding é algo que tinha que acontecer uma extinção em massa que agora que já eliminou os dinossauros agora é eliminar os humanos então agora terminando de interligar as coisas as cidades ali a rede Kiral ele vai em direção ali a cratera usando ali as próprias EPs para poder conseguir andar pela cratera até encontrar a Emily e aqui foto curioso que eu não mencionei até agora a Emily que é a irmã dele todas as lembranças que o Sam tem dela é na praia ele sempre encontra ela na praia por que motivos? não sei quando era pequeno quando era grande ele sempre encontrou ela na praia ou por hologramas isso aí vai ser explicado o fato é que ele é traído para cá e simplesmente o Higgs está aqui na praia pronto para poder destruir o Sam o fato do Higgs fazer tudo isso é que ele quer causar uma destruição em massa ele quer trazer a Terra a extinção ele quer acelerar o Death Stranding e por isso que ele está usando a Emily porque a Emily pode ser a entidade de extinção e na verdade isso fica meio que revelado porque ela começa a falar que ela é uma mentira que ela está usando máscara e começa todo esse questionamento o Sam até sonha com ela contando aquela entidade de extinção o que fica muito claro que na verdade talvez não seja a Bridges a mãe da Emily e sim a própria Emily essa entidade que vai trazer o mundo ali a sua sexta extinção e é por isso que o Higgs procura ela e usa ela simplesmente para poder atacar e destruir o Sam para poder fortalecer esses poderes e poder conseguir destruir a Terra com mais um Death Stranding poderoso e assim a gente descobre depois do Sam conectar a última cidade é que tudo isso era um plano para poder o Higgs conseguir usar essa rede quiral por mais que a intenção da rede quiral era boa isso ajudaria o Higgs a unificar todas as praias de forma mais fácil e assim fazer um Death Stranding em massa é como se a praia fossem vários computadores conectados numa rede doméstica por exemplo você coloca um vírus no computador se esses computadores se comunicam o vírus se espalha por toda a rede e é isso que ele queria fazer ele queria acelerar o Death Stranding que era algo que provavelmente já ia acontecer mas não tão rápido quanto o Higgs queria e aqui ele fala que a Emily é realmente a sexta extinção em massa ela é responsável pela sexta extinção em massa só que essa seria a maior extinção de todas a maior extinção conhecida que a gente tem eu não lembro qual foi mas eu sei que aniquilou cerca de 90 e poucos por cento de tudo que tinha aqui no nosso planeta essa seria a extinção definitiva que aniquilaria pelo menos 100% de toda a vida e assim a Emily própria revela todo esse plano de extinguir a humanidade que na verdade não é algo que ela queira fazer e sim algo que ela meio que deve fazer como se fosse algo que tivesse no extinto dela nada coisa que ela teve que fazer para tentar ajudar a contrair o Death Stranding teve consequências que aceleraram o Death Stranding então é algo que meio que ela não controla ela pode querer ajudar mas ela sempre vai acabar atrapalhando e acelerando a catástrofe a extinção inevitável e aí o próprio Higgs também explica que Dooms os EP's esses poderes que surgem com alguns humanos tudo é culpa dela ela fez isso acontecer e aí o Higgs invoca um monstrão gigante em que você consegue derrotar se você passou do chefe mas Higgs acaba conseguindo escapar atira no Sam até chega a acertar o bebê e aí o Sam fica desacordado depois acordado pela Fragile a Fragile explica que realmente vão tentar reconectar todas as praias e causar uma extinção em massa afinal cada pessoa tem a sua praia se conseguir reconectar tudo vai ser mais fácil de destruir as pessoas e aí ela fala que vai tentar chegar à praia da Emily e pra conseguir chegar numa praia de outra pessoa precisa de ter algum objeto alguma coisa que seja ligada fortemente com essa pessoa e esse objeto é o filtro do sonho que o Sam carrega que a Emily deu pra ele e assim né essa é a ligação forte entre os dois e esse filtro seria o que a Fragile conseguiria pra poder transportar o Sam pra poder chegar até a praia da Emily indo pra praia da Emily novamente encontramos o Higgs e aqui ele fala e reforça novamente sobre o fim sobre o Death Stranding e o fato de que isso é inevitável não importa se a gente tente impedir consequentemente o Death Stranding vai acontecer mas de acordo com o Higgs por que não fazer logo isso e acabar com essa merda toda acelera essa merda aí é inevitável né vamos aceitar logo mas no final Sam desce o sarrafo no Higgs e consegue vencê-lo resgatando a Emily e a Fragile chega pra poder se vingar finalmente do Higgs que tinha sido toda sua treta finalmente era hora de matá-lo e ela leva pra algum lugar pra matá-lo o Sam começa a conversar com a Emily como se tudo já tivesse acabado aqui a Emily explica que nada mais nada menos era tudo meio que um plano do Die Hardman de fazer ele chegar até lá sendo que a Emily na verdade nunca esteve em perigo real e o Sam fica bolado só que ela fala deu tudo certo mano a gente conseguiu fazer você interligar a América aqui tudo aí te trollando né jovem pois é você fica tranquilo não discute muito por isso não mas sim te fizeram você andar quilômetros de distância o jogo inteiro de trollagem pra você interligar as Américas fique feliz com isso e bem agora aqui nós encontramos na mesma praia ainda o próprio Die Hardman contra ali apontando uma arma para a Bridge e a Bridge tá bem mais jovem aqui eu não sei o que ela tá fazendo aqui na praia e pra complementar a loucura toda o Clifford sai da água ali querendo ser o bebê e ali o Clifford mostra que conhece o Die Hardman inclusive chama ele de John e mostra que o Die Hardman e o Clifford tem alguma ligação no passado que a gente vai contar depois e simplesmente quando ele pergunta do bebê a Bridge aponta pra Sam onde ele é empurrado pela Emily e jogado de volta pra fora da praia pro mundo real chegando no mundo real ele tem que voltar pra Capital North City pra poder dar continuidade e conseguir voltar pra praia pra descobrir o que tá acontecendo e também se descobre que o Die Hardman tá desaparecido provavelmente ele ficou preso lá na praia mais uma vez durante o caminho ele é atacado por Cliff numa tempestade entra em outro cenário de guerra e derrota novamente Cliff e aqui Cliff meio que tenta pegar o bebê de volta e interagir com o bebê só que algo estranho acontece o bebê não reage a Cliff como se fosse filho na verdade mostra que o bebê é muito mais apegado ao Sam e aí né o Cliff meio que age estranho falando que o Sam vai ligar o mundo e dar o cordão pro Sam a gente consegue ver que o bebê não é realmente o bebê que o Cliff estava procurando e que na verdade o Cliff não é bem um vilão um cara que só queria o seu filho de volta e pode estar confuso aqui eu sei porque ele é essencial pro final da história eu sei que fica confuso mas eu vou explicar mais pra frente enfim mais revelações são feitas eles acham um holograma gravado pelo Die Hardman antes dele sumir lá na praia ele disse que foi convidado pela Emily pra ir pra praia usando uma boneca sim a mesma boneca que aparece ali na segunda guerra mundial pra poder visitar a praia dela ele acha que é uma armadilha e diz que vai armado ele também explica que acessou vários arquivos e que por mais que ela falasse que a Emily fosse filha dela ninguém sabia do passado da Emily ninguém tinha encostado na Emily e todos que conheciam ela tinham morrido ali no ataque terrorista do primeiro grupo então quem era a Emily afinal e acessando mais os arquivos ele descobriu que a presidente teve câncer no útero aos 20 anos então era impossível ela ter tido uma filha e aí as coisas começam a ficar louca pois é aí começam a rolar suspeitas que na verdade a Emily é que estava controlando várias pessoas várias coisas pra poder justamente ocasionar o Death Stranding o que já era meio óbvio na verdade e inclusive a Fraud Isle aparece pra falar sobre o Higgs e que não matou o Higgs lá na praia na verdade ela deu a escolha se ele queria morrer ou ficar vagando a eternidade lá e durante essa conversa ela viu que aquele bebê que o Higgs também carrega estilo do Sam não é um bebê de verdade sim uma boneca também igualzinha a boneca que ela deu pro presidente ou seja lembra que o filtro dos sonhos era algo que interligava a Emily ao Sam e a praia essa boneca também então a Emily é como se tivesse dado conexão ao Higgs de ter todos aqueles poderes deles graças aquela boneca aquela boneca dava os poderes pro Higgs e não porque ele era super abençoado e forte com aqueles Dooms na verdade era tudo culpa da Emily e a Emily quer o Sam de volta e a forma de o Sam tentar impedir o Death Stranding é voltando até a praia dela o Hartman explica que a praia dela é como se fosse uma praia superior em relação a todas as outras simplesmente porque ela é uma entidade de extinção então se ele for pra lá pra tentar impedir o Death Stranding talvez ele não consiga voltar mais mas Sam vai do mesmo jeito a gente é protagonista então vamos é aqui que basicamente descobre tudo o que está acontecendo no jogo realmente a Emily é a entidade de extinção mas ela não é a Emily apenas ela é a praia em si ela conta que aos 20 anos durante a operação de útero dela algo estranho aconteceu o que fez o corpo dela se dividir uma parte do seu corpo que seria como se fosse a alma dela ficou ali na praia e a outra parte continuou no mundo dos vivos e é por isso que a versão dela do mundo dos vivos envelheceu e ela na praia não por causa do tempo ser diferente a presidente falava que a Emily era a filha dela mas na verdade as duas eram a mesma pessoa ela é realmente a responsável pelos eventos que vão acontecer pela sexta extinção mas que não é algo que ela é culpada na verdade são consequências ela queria reunir a América e ela não sabia que isso consequentemente iria fazer acelerar destruir a humanidade e aqui ela explica que eu te falei que todo nome aqui no jogo tem significado e Emily não é diferente Ami significa alma e Lai significa mentira é uma alma de mentira ela inventou uma mentira falando que era filha e na verdade ela era uma entidade de extinção e simplesmente a ideia dela de rediquirar ou de tudo ser muito rápido conexões rápidas pela rede e conseguir acessar todo o passado histórico era algo incrível para a época e mal ela sabia que essa rede que irá poderia ser a fatídica destruição da humanidade ela diz que toda extinção é inevitável e por mais que o sen tentasse parar ela depois de algumas centenas de anos a destruição iria vir a acontecer mas que não é o fim de tudo e de fato eu achei que ela até teve razão falando isso porque a extinção meio que cria seres mais fortes para poder sobreviver no planeta e foi assim mano teve várias extinções em massa e os seres sobreviveram até a gente chegar a seres inteligentes como os humanos e a extinção simplesmente é algo necessário é como se o universo sempre fizesse isso tudo que nasce morre e a terra também não é diferente sempre haverão extinções de acordo com o tempo é algo do universo e que não tem uma explicação clara no jogo tem que acontecer e na verdade todos os eventos do Death Stranding como os Dooms e as EPs aparecendo antes da hora é que isso não era algo para acontecer tão rápido e sim foi culpa novamente da Emily o Sam ele era uma experiência que seria para reunificar as Américas o Sam era um bebê bridge e todas aquelas visões que o Sam tem com o Cliff simplesmente não era do bebê e sim dele é isso mesmo Cliff era o pai do Sam e o bebê que ele procurava naquele momento que ele viu que não era o bebê dele e sim o bebê que ele procurava já não era tão bebê era o Sam e por isso que quando ele faz isso ele meio que acha redenção e para de perturbar o Sam e parte para o além isso aconteceu porque a mãe do Sam teve morte cerebral e aí o que eu falei os bebês surgem de mães que tiveram morte cerebral que tem a conexão com o outro mundo e eles queriam fazer experimento com os bebês para poder ter acesso às praias e começar a extensão da rede Quiral naquela época não tinha a aparição de EP's ainda mas Die Hardman que se chama John era amigo do Cliff e o nome do Die Hardman era justamente pelo fato de que ele já foi para vários ambientes de guerra a comando do Cliff o Cliff era seu general como se fosse seu general só que o Cliff sempre salvou o Die Hardman e o Die Hardman tinha aquele sentimento de que ele nunca morreria porque ele sempre tinha sobrevivido às situações mais absurdas de guerra por isso que veio esse nome Die Hardman ele falou que iria ajudar o Cliff escapar como um grande amigo dele só que deu tudo errado o Cliff não consegue escapar a Bridget manda matarem o Cliff só que durante o tiro infelizmente uma bala pega no Sam matando o Cliff e matando também o bebê a Bridget fica tão triste com isso que ela faz algo que não deveria ter feito ela simplesmente vai até a praia do Sam e lembra que a praia é a transição a transição desse mundo para o outro pega o corpo do Sam que estava naquela praia para a transição e traz de volta para o mundo dos vivos e é por isso que o Sam se torna um repatriado porque ele pode morrer e voltar porque ele nasceu na praia ele era um ser pertencente à praia é muito louco e por causa disso por ela ter mexido com o ciclo de vida e morte coisa que o universo leva à risca fez isso daí acontecer vários como se fossem bugs mesmo acontecer umas coisas muito loucas e aparecer EP's aparecer ali os voidouts as explosões e acelerar o Death Stranding foi aquilo que eu falei ela queria ajudar ela queria salvar o bebê e como ela era uma entidade de extinção as suas ações aceleravam a extinção da humanidade e foi isso o fato dela ter pego o Sam para salvar o Sam na praia era algo que interferia na lei de vida e morte e fez tudo acontecer todos os eventos de EP's monstros aparecerem simplesmente por causa disso assim a Bridget pegou e cuidou do Sam como se fosse filho e a Emily como se fosse irmã mas na verdade as duas estavam cuidando do Sam porque as duas eram a mesma pessoa e em questão do Cliff sempre atacar o Sam em busca do bebê e ter aquelas bonecas ali no chão era tudo plano da Emily de reunir o Sam e o Cliff porque ela tinha ficado realmente arrependida de ter separado pai e filho naquela morte trágica e por isso que as aparições do Cliff estavam sempre relacionadas àquela boneca e não ele que tinha ficado preso a uma praia por causa do seu ódio e na verdade era tudo por causa da própria Emily vale ressaltar que durante a praia ali também o Sam vê cinco meio que seres ali no alto cada ser daquele ali na praia representa uma entidade de extinção de cada período que teve a sua grande extinção em massa e graças a arma que o Sam levou eles conseguiram depois de 30 dias que o Sam passou dentro da praia embora parecia ter passado alguns minutos eles conseguiram recuperar de volta o Sam e bem graças a afeição da Emily com o Sam ele conseguiu meio que frear o Death Stranding e o Death Stranding foi atrasado por enquanto é algo que não é um final bem feliz se a gente for parar pra pensar ele meio que conversou com a Bridget a Bridget decidiu ali adiar o Death Stranding né mas que isso seria inevitável com o tempo a humanidade seria extinta e a extinção não teria como escapar dela o Death Stranding vira de fato o presidente da UCA as Cidades Unidas da América graças ao Sam conectando a rede que irá novamente e agora a humanidade novamente volta a se formar pelo menos até ter outra extinção de novo e aí o bebê que está com o Sam não se sabe a origem dele mas que o bebê estava pra morrer só que o Death Stranding dá uma opção pra ele em ele simplesmente desaparecer da UCA porque ele não podia ficar com o bebê visto que aquele bebê era perigoso era uma ferramenta não era pra ser uma criança mas em que ele podia tentar ressuscitar o bebê o bebê tinha chances de estar vivo 70% de chances de sobreviver e teria que queimar as suas algemas as algemas que conectavam totalmente a UCA o tempo todo e aí foi isso que o Sam fez ele joga as algemas no incinerador e tenta ressuscitar o bebê e o bebê vive é uma menina e começa a se chamar Louise e o Sam simplesmente desaparece de vista depois de ter trabalhado pra UCA o tempo inteiro pra poder viver como pai e filha e acabou o Death Stranding cara tô com a garganta seca de fazer esse vídeo porque é muita informação eu espero que vocês tenham gostado por favor ajuda com aquele like se você chegou aqui até o final meu Deus deu muitos minutos de vídeo aqui então ajuda o job aí o trabalho que foi foi hardcore fazer isso aqui juntei bastante informação tentei implementar o máximo contar o máximo da história sem ficar muito cansativo porque é bastante coisa é uma história com mais de 10 horas de cutscene então é complicado ajuda nós com o like não se esquece se inscreve no canal se você caiu que espera que não é inscrito ainda acompanha o conteúdo aqui de nós é nóis grande beijo grande abraço beijo fui abençoa beijo